A Secretaria de Saúde de Londrina vai intensificar o combate ao mosquito da dengue durante os dias de carnaval. A região sul, onde há o maior número de casos confirmados da doença, é alvo principal dessas ações. A cidade registrou a segunda morte por dengue em 2024. O número de casos de dengue na região vem crescendo. A Secretaria Estadual de Saúde já considera a situação de epidemia em Londrina, Cambé e Rolândia. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, que segue um modelo estatístico diferente do estado, ainda não considera a situação epidêmica. Mas de atenção, conforme o último boletim, mais uma morte pela doença foi confirmada no município. Agora já são dois óbitos. Desde janeiro, a cidade teve 5.412 notificações da doença. Com 1.106 confirmados, 1.168 descartados e 3.138 exames ainda em análise. O município vai reforçar o combate com a aplicação de veneno em escolas e unidades de saúde da Zona Sul, que estarão fechadas durante o carnaval. A partir de quarta-feira da semana que vem, será realizado um multirão no Jardim União da Vitória, com uso de caminhões. O bairro é um dos que tem o maior índice de pessoas com sintomas da doença. As nossas equipes de endemias vão estar em campo, trabalhando, trazendo novas tecnologias, trazendo novos processos de trabalho, em especial a aplicação de um veneno residual em grandes escalas, voltadas para as escolas municipais e para as unidades de saúde nesse momento. Nós vamos fazer isso com duas equipes no sábado, para a gente avaliar e aí, posteriormente, estender para demais regiões da cidade. Após o primeiro ciclo do fumacê com cinco aplicações, a Secretaria de Saúde percebeu uma redução do número de casos nos bairros onde o veneno já foi utilizado. E vai iniciar um segundo ciclo. Mas é preciso lembrar que essa medida é eficiente no combate ao mosquito adulto. Por isso, a população deve ficar atenta e eliminar os locais onde possam estar os ovos. O que é muito importante é que, com o comitante, com o fumacê, a gente também consiga avançar na remoção dos criadores. Porque não basta a gente matar o mosquito na fase adulto se a gente não eliminar os criadores. E nessa atividade de eliminação dos criadores, a sociedade civil, toda a população, tem uma responsabilidade, uma parte de contribuição muito grande. Cada um fazendo a sua parte, porque o cenário mostra que a composição desse momento epidemiológico, quase 90% dos focos são pequenos focos intradomiciliar.